Fala Tecnerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e eu não tô feliz nesse vídeo, eu não tô contente, eu não tô legal, eu tô puto pra caramba, vamos ao protesto. Senhoras e senhores, aconteceu uma coisa comigo zoada, os correios pra variar, me lascaram como lascam muitos brasileiros, e eu vou mostrar o estado que chegou a essa caixa aqui em casa. É um produto que eu tava esperando há muito tempo, desde novembro mais ou menos, e eles demoraram um ano pra entregar, o plástico que eu já tirei tava fedendo a cachorro molhado, e o produto veio com essa caixa assim, olha o estado desse envelope, deixa eu mostrar pra você, olha o estado disso aqui, ó, tá vendo meu dedo? Olha só, isso aqui é terra, terra cara, meu pacote tá sujo de terra, a caixa veio toda úmida, tá toda dobrada, toda molhada, isso aqui andou na água, a caixa tá um nojo, completamente encebada, olha essa borda, olha esse nojento cara, olha essa borda nojenta, eu tô pegando porque eu vou ter que lavar a mão de novo, o cheiro de papel molhado, deixa eu mostrar na câmera 2 pra vocês, ó, nos detalhes, olha isso aqui, olha essa borda, toda encaroçada, olha, ó a crosta de limo que veio nessa borda, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, é um Leeko LePro3 Elite, é um smartphone da Leeko, sujou toda a minha mesa, minha mesa tá toda imunda, isso aqui é o que os correios fazem com as encomendas que a gente compra e paga caro, que vem de fora do país. Deixa eu mostrar na câmera 2 pra vocês, é um produto tão legal, eu já liguei ele, tive que abrir, e ligar, que ele tava, é, molhado aqui embaixo, sorte, ó, ó o plástico molhado, dá pra ver o plástico sujo, olha isso aqui, deixa eu mostrar um detalhe, a capinha de plástico veio suja, esse smartphone ele vem com a capinha, e a capinha está imunda, cara, a capinha tá imunda, vou até tirar a capinha do celular, porque a capinha tá imunda, eu acho uma putaria, olha essa capinha como veio imunda, você já viu capinha de smartphone vir nova assim? não, né, é porque esse smartphone molhou, eu não vou vender esse smartphone, porque eu não vou vender nada que possa ter estragado, tá, tá perfeitinho, graças a Deus, eu já liguei ele, se não me engano ele tem bateria, tem bateria, ó, liga normal, ó, Leeko, smartphone muito bacana, galera, que eu vou fazer análise, porque graças a Deus ele tá funcionando, mas é ridículo, é, como é que pode uma companhia que serve o Brasil dessa forma tão lamentável, tratar um pacote e deixar o pacote nesse estado, cara, é revoltante demais, eu tô puto, tô segurando pra não xingar, a caixa veio, tirando que tá nojenta, ela veio intacta, tá, olha só, aqui dentro vem o carregador, nossa, eu vou mostrar pra vocês o estado da coisa, como é que entrou água nessa caixa, plástico tudo cagado, ó, se focar tudo molhado, deixa eu mostrar o cabo, galera, olha o cabo aqui, ó, a ponta do cabo USB oxidada, olha isso aqui, olha essa nojeira, ó, a ponta do cabo USB suja, cara, suja, que nojo, ó como é que tá a minha mão de mexer nesse pacote, que nojo, o carregador com plástico sujo, o carregador tá menos mal, mas tá sujo também, ó, plástico sujo, olha isso aqui, olha isso aqui, não sei se, assim, não tá molhado, tá, não tá pingando nada, ridículo, aqui dentro, deixa eu ver o que sobrou dessa caixa sem estragar, o dongle, ele vem com donglezinho porque ele não tem entrada pra fone de ouvido, é, ó, os manuais aqui, ó, dá pra ver que o branco tá, olha isso aqui que nojo, isso aqui arrastaram na terra, galera, arrastaram na sujeira, isso aqui ficou arrastando na terra, manual com cheiro de papel molhado, sabe que cheiro de roupa que você deixa molhada, cheiro de cachorro molhado de rua, nossa, cara, olha isso aqui, nossa, ó, na moral, agora, olha isso aqui, eu vou abrir a caixa pra vocês terem uma ideia, eu vou dar uma dissecada nessa caixa aqui, olha isso aqui, pra vocês verem que eu não tô exagerando, ó que nojo, nossa, que nojo, cara, que nojo, olha o bolor da caixa, olha o bolor da caixa, cara, olha isso aqui, isso aqui é uma caixa de smartphone, olha o bolor, ó que nojento, isso aqui é bolor, cara, isso aqui é mofo, me trataram assim, meu, isso aqui é mofo, cara, a caixa tá mofada, deixaram isso aqui tomar chuva, um smartphone, um produto eletrônico, ele tava embalado num plástico, sem plástico bolha, o plástico que a Gerbash manda, e tava completamente sujo, o plástico não chega branquinho, bonitinho, o plástico chegou imundo, eu joguei o plástico fora, mas tá aqui, ó, eu não ia conseguir fazer isso aqui, eu não ia conseguir forjar isso aqui, isso aqui é bolor, isso aqui não é tinta verde, eu não vou nem encostar nisso aqui, isso aqui é nojento, vou ter que limpar minha mesa, que minha mesa branca tá toda cagada, e isso aqui é só pra mostrar pra vocês o descaso dos correios, não é o descaso da Gerbash, a Gerbash é uma loja muito boa, é uma loja que atende muito bem, tem seus erros, tem seus problemas, mas graças a Deus o produto está intacto, ele aguentou, então vemos aí um produto que tem uma certa resistência à água, o smartphone tão lindinho, cara, ó, Snapdragon 820, 4GB de RAM, espero testar ele bonitinho, smartphone bonito, de verdade, eu achei um tesão esse smartphone, inclusive quero mandar um abraço pro meu amigo Davi Alex, do canal Davi Alex, que ele é um grande amante dessa marca, da Leco, o primeiro Leco que eu vejo, ele já fez, eu vou deixar aqui o review do Davi aqui embaixo pra vocês verem, de verdade, se acontecer isso, abram uma sindicância, abram uma reclamação, abram uma reclamação como eu tô abrindo, porque assim, eu não vou processar os correios nem nada, mas isso aqui é nojento, cara, isso aqui é bolor, isso aqui é nojento, cara, terra no meu smartphone, terra, a sorte é que o smartphone tá funcionando, e a sorte minha é que eu sou um parceiro da loja, e que se isso aqui quebrar, tudo bem, não vai me fazer tanta falta porque eu já tenho um smartphone, mas imagina você que gasta o seu suado dinheiro num smartphone, e os correios fazem isso, tá? Eu deixo muito claro aqui, esse produto aqui não foi taxado, dei sorte, se fosse taxado eu ia ficar muito louco da cara, inclusive, se acontecer com vocês, botem advogado, vão no Pequenas Causas, façam o inferno, aterrorizem os correios, porque eu acho engraçado como tem gente que ainda defende os correios dizendo que não, que não pega nada, que pô, não vai privatizar não, que privatizar estraga o serviço, eu prefiro pagar o dobro do preço, se privatizar, e se a desculpa for que privatizar os correios ou aumentar o preço do serviço, eu prefiro pagar o dobro, eu prefiro pagar o preço da FedEx pra não acontecer isso aqui comigo, porque quando eu peço uma coisa da gringa, eles entregam no Brasil em três dias, e dois dias entregam no Brasil, e para em Curitiba e mofa, se eu preciso de alguma coisa, de uma transportadora, tipo a TNT, a DHL, eles me entregam no dia seguinte, olha essa merda aqui, isso aqui é bolor, isso aqui é mofo, minha caixa deve ter boia nadado na água, isso aqui é um produto eletrônico, isso aqui, o bolor tá tipo pra cima, vai nascer cogumelo nessa bosta, entendeu? Então eu falo pra vocês o seguinte, eu sou um cara muito claro com vocês aqui, eu indico a loja, a GearBash é uma loja muito boa, é uma loja que me atende perfeitamente bem, é uma loja que tem poucas reclamações, mas eu tô reclamando dos correios, de como os correios pegaram o meu produto, e o que eles fizeram com o meu produto, poderia ser um smartphone muito mais caro, poderia ser um OnePlus 5T, poderia ser um drone, poderia ser um computador, eu vi pessoas perdendo vários produtos, inclusive vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo do meu amigo Vertão, do canal Fala Vertão, que também teve produtos completamente molhados e cagados, compartilhem esse vídeo com os grupos que vocês têm, mas entendam que não é culpa da loja, as lojas mandam bonitinho, chega no Brasil e caga tudo, tem que privatizar, e se você trabalhar nos correios e falar, ah não, foi um colega seu que fez isso aqui, esse descaso, e não só isso aqui, como eu sei que vários CDDs pegaram fogo, como vários lugares alagaram, quando não é chuva, é água, tem vídeo, vaza de vídeo, mostrando o CDD de distribuição de vocês, com um monte de água, isso aqui é ridículo, isso aqui é nojento, cara, não façam isso, pelo amor de Deus, porque isso aqui custa dinheiro, isso aqui é o sonho de uma pessoa que juntou 2, 3, 4 meses pra comprar o seu smartphone, e vocês fazem uma merda dessa, vai tomar no cu, eu fico puto. Eu vou fazer o vídeo de primeiras impressões desse cara aqui, se esse cara sobreviver aos próximos dias, porque esse smartphone foi guerreiro, esse Leco Leper 3 Elite foi guerreiro de ter tomado chuva, chuva, chuva mesmo, água, nadado na água, e ter resistido, fora isso é um excelente aparelho, câmera boa, custa baratinho, Snapdragon 820, que é o memo do ZUK Z2, ZUK Z2 Pro, é uma tela muito bonita Full HD, cara, é um showbazinho de smartphone, que eu vou ter que fazer um vídeo separado pra contar sobre ele, se ele sobreviver. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, por favor, porque me ajuda bastante a espalhar essa merda, e espalha isso aqui, ó, tira a print disso aqui, tira a print disso aqui e mostra pros seus amigos, de bolor, de terra, de mofo, ok? Me ajuda bastante, gente, desculpa o desabafo, um grande abraço, vai tomar no cu Correios, e até o próximo vídeo.